Volta pra contar pra vocês que milhares de pessoas continuam cavando em busca de ouro na cidade de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Ontem, né, o repórter Alex Barbosa contou pra gente que a polícia iria começar a cumprir uma ordem da justiça para desocupar então a área. O garimpo sem autorização do governo é ilegal. Tem muita gente que arrumou as coisas, pôs no carro e decidiu deixar a cidade. Todo mundo aqui sendo prejuízo. Investiram? Investiram muito. Boa parte depois da notificação da polícia para que os garimpeiros deixem a área invadida de forma pacífica. O juiz determinou a retirada imediata. Caso isso não aconteça voluntariamente, aí precisa de ser retirada a força. Mas no caminho do garimpo, além de garimpeiro voltando... Acabou, acabou, não tem mais ninguém. Ainda é grande o movimento de quem chega. E quanto mais nos aproximamos do garimpo, maior a impressão de que milhares de pessoas ainda procuram ouro por aqui. E eles não estão mais só no alto da serra. Quando se chega aos pés da serra é que a gente percebe o tanto de garimpeiros que tem por aqui ainda. Pra você ter uma ideia, essa área aqui, ó, estava vazia quatro dias atrás. Não havia ninguém. Agora, olha só o tanto de gente que tem cavando o tempo inteiro. E ainda tem garimpeiro encontrando o que tanto procura. Ô, rapaz, tem uma ferida de cinco quilos aqui, ó. A polícia federal já avisou que deve fazer a desocupação da área a qualquer momento. O clima de tensão. Eu só vou sair daqui no último apuro. Só na hora que varrei, pra tirar o pó. Pois é, até agora a polícia só esteve na área para avisar os trabalhadores sobre a decisão da justiça. E o prefeito...